Eu comi assim. Olá, gente. Hoje tenho um desafio de sopa. Olha. Ela tem queima duas vezes que a sopa, não é, mano? Você vai fazer uma pergunta com o banheiro? Adivinha? Se ele perguntar a mim e responder certo, ele está comendo sopa. Se ele erra, ele está comendo. A mim conhecido como mestre de... Quem é que eu apanho para fazer também a lili? A sopa que eu tive que ser baco a fundo para morrer assim. Eu tenho... Leite para jurar. Com pele mesmo natural. Não é que ele próprio. Isso é natural. Que é uma coisa que se morre não. Leite. Então, vamos começar. Para o que eu estou fazendo isso? Você tem uma coisa que... A mim, a mim que estou perguntando a primeira vez. Ok, começa. Se responder, a mim que estou comendo a primeira vez. Cada um. Cada um errado ou um certo. E um bocado. Começamos. A conduzir. um bocado em uma olhinha. Uma coisa que não há Hearing que está tentei. Olha a sua olhinha. Não perguntei a minha dor. Um bom pra mim, para mim. Não perguntei a minha dor. A mim para mim. Um bom pra mim, pode آپ para dar certo jeito de bom. Esse bem, pode dormir. Um bom pra mim. Um bom. Deixe. Um bom pra mim. O que é que tá seca e não tá moja? Mas seca e não tá moja? O que é que tá seca e não tá moja? O que é que tá seca e não tá moja? Mas se você tá seca e não tá moja? É na frango. Que que tá seca e não tá moja. Ao mesmo tempo? No mesmo tempo. Olha aí. Não vou perder. Toalha. Toalha. A toalha tá seca ao mesmo tempo e não tá moja. Começamos? Não, não. 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 Não, não. Não. É porque agora, eu vou perder. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É porque você tá me derrindo. É porque você tá me derrindo. Mas agora, eu não sei o que é que você tá me derrindo. Você tá me derrindo? Vai! Ele tá me derrindo. Quê? Eu comecei a beber Como é que eu estou vivendo? Qual é mais ilumino? Me caguei Dormimento Espera, espera Só te rio que eu queria sentir margaria até que eu subi por ali Duas Vamos Eu sou sua, você pensa que você trabalha para três Duas, duas, duas Pregunta, pergunta Eu comecei a me dizer Ela está me jorando rapa Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Pum Olha Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui É que é pão É que é pão, é comida É pão, pão, pão estequilo É comida O que é esse pão vai fazer? Põe pedra, é que é comida É comida Pega Pega-te rio Pega-te rio Por que é que é comida Pega-te rio Pega-te rio É Deus Pega-te rio Quem tem as coisas que tem a madrugue de mal? Não, queres muito Não, queres muito Não, não Não, não Oh sim Ébono É muito foco Desenamente Pega-te rio Pega-te rio o que é que vai ter em pouco na minha vida não a senhora vai continuar se liberando caramba já concentrou a pessoa está com ela é que a gente vai Deus te abençoe! Ai, ai ai ai... Por asta? O que é isso que eu quero para a minha vida? Eu sou uma franja, fícil de Steel Eu faz a súa de franja Eu nunca entendi o que eu para a minha vida O que é isso que eu quero para a minha vida? É isso que eu quero para a minha vida É isso que eu quero para a minha vida O que eu quero para a minha vida? O que você quer dizer? Eu vou fazer uma espécie de sal. Você pode fazer uma espécie de pôr. Isso é bom. Você quer dizer que você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer? eu vou fazer um segundo e aí ele é claro ele é assim é muito tempo acaba ele o que você quer fazer não é é é não é 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 e 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